Tudo bem? Meu nome é Carlos Berton, hoje você já sabe, eu moro aqui em Hong Kong. Hoje eu quero trazer um drible muito especial, que eu não sou muito especialista, então eu convido alguém que é. Se eu não sei fazer, eu tenho que ter a humildade de saber reconhecer e convidar quem sabe fazer, pô. Então eu trouxe hoje o meu parceiro Diego, de novo, lá do Taipô. Cruzou a cidade, veio lá de perto, lá de Xinzenha, pra fazer esse treino de pedaladas, que eu sei que vai ser muito top, vai ajudar você que quer se desenvolver ou quer melhorar o teu jogo e se tornar um atleta profissional. Então, vambora, dá aquela pedalada. Bora, Diego? Bora, bora, pai. Eu, como sempre, deitei muito no Ticão, né, nos treinos, pedalava muito pra cima dele. Então hoje eu vim aqui dar uma palhinha pra vocês aí. Eu vou buscar, vambora, parada aqui, Xinzenha. Vou estar ensinando vocês aqui agora três tipos de pedaladas. Pedalada parada, aquela pedalada em movimento e aquela em velocidade. São três situações que vão acontecer no jogo e que se você aplicar vai dar certo o drible. Pedalada é pra isso, pra você fingir que tá indo pros lados. E aí, quando você for de verdade, ele não vai ter a reação já de desculpa a bola. E aí, quando você vira? Tchau, tchau. Tchau. Agora é sério. É isso que acontece sempre no jogo. Tá bom. Pedalar de movimento, ela é muito utilizada por conta, porque geralmente no jogo a gente tá mano a mano com o lateral. Então é muito importante esse drible, você tirar a atenção dele com o balanço do corpo. Ele sempre olha nas suas pernas pra ver o que você vai fazer. Então você pedalando, dando aquele drible, você tira a atenção dele e cria uma jogada, uma situação boa pra fazer o gol. Tchau. 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 Em alta velocidade é um dos que eu mais gosto. Você vem em alta velocidade, dá aquela balançada, uma passada de perna na bola e um tapa pra tirar o marcador. Aí é só finalizar. Sempre um abraço. Tchau. 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 Em segundo lugar, o segundo exercício é ir pedalando entre os cones normalmente. Pode começar simples, lentamente e na medida que você for ganhando confiança você vai aumentando a velocidade da pedalar. E o terceiro exercício é a pedalada com deslocamento. Tchau. Então é isso, craques. Eu tenho certeza que esse treino vai ajudar você, vai desenvolver, se você quiser melhorar a sua pedalada, seus dribles. Também temos aqui no canal vídeos sobre dribles, também com o Diego. Fica ligado. Se você quiser, acessa aqui o canal. Tem vários vídeos, posicionamento de meias, atacantes, volantes. Muita coisa legal para você se conectar e melhorar o teu jogo. Queria agradecer em especial ao Diegão que veio aqui hoje fazer esse vídeo. Disponibilizou tempo que é raro entre nós jogadores. É sempre treinando, sempre dentro de sala de musculação, sempre dentro do campo. Mas ele tirou um tempinho para vir aqui poder abençoar vocês e abençoar também todos nós. Valeu, Diegão. Mais uma vez. Valeu, Ticão. Eu que agradeço. É um prazer para mim enorme estar participando aqui com você. Sempre tenho acompanhado o teu canal aqui. Tenho aprendido coisas no teu canal ainda, depois de velho estou aprendendo. Obrigado. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você e com vocês. Valeu. Valeu, Craquis. Um abraço. Fica na paz. Um abraço. Até mais. Tem um bom conheço, viu? É bem legal aqui.